Fica em pé. Só um segundo. Vou tirar a imagem aqui, Roberto. E o som, tá? Beleza. Ok. Vamos lá, então, meus amigos. Fazer a primeira oração para a gente iniciar a aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor. removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concebei-me a acuracidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. ensinai-me a começar, regei-me no continuar e a perseverar até o término. Vós, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá, então, meus amigos. Antes da gente começar a aula, creio que a aula de hoje é muito difícil. A gente vai trabalhar aqui algumas questões importantíssimas do catecismo. E quando eu falo que essa aula é difícil, porque ela toca em certos pedidos que nós fazemos no Pai Nosso, e que, por vezes, a gente nem tem muita ideia disso. E são pedidos muito sérios. E que, se esses pedidos se realizam, você começa a perceber que o seu crescimento na fé e na vida espiritual é algo mais sério do que você imagina. Então, a dificuldade da aula de hoje está no fato de que a gente esbarra nas coisas que a gente vai falar hoje, mas eu creio que nós não estamos ainda com os pés fincados nisso que eu vou falar hoje. Então, eu estou falando de coisas que a gente não está em posse, que a gente entende acidentalmente, mas que a gente não entende substancialmente. Está aí a dificuldade de dar uma aula desse tipo. Só para a gente não perder o fim da meada, a gente está dentro de uma sequência no catecismo. Apesar desses hiatos sem aula, dessa semana sem aula, a gente tenta aqui organizar as aulas de catecismo dentro de uma ordem. E o que nós estamos vendo já há algumas aulas? Nós estamos estudando e analisando os artigos da fé católica. O que são os artigos da fé católica? Só para a gente relembrar, e a gente não perder o fim da meada. Os artigos da fé católica são aquelas coisas necessárias que nos permitem agir em conformidade com a nossa fé. É impossível você ser católico se você tem uma vida que é diferente daquilo que você prega como fé. Então, os artigos são coisas que trazem efetividade nesse processo. São coisas que são fornecidas por Cristo que vão dinamizar a nossa vida ao ponto da nossa vida estar em acordo, em coerência com as verdades da fé. Isso significa dizer o seguinte, que o indivíduo humano que não conhece os artigos da fé, ele não pode crescer na vida espiritual. Porque ele vai ter uma vida apontando para um lado e as verdades da fé apontando para o outro. E aí, obviamente, ele não vai ter um crescimento espiritual. É aquilo que, no senso comum, nós costumamos chamar de católicos de IBGE. Pessoas que se dizem católicas, mas não têm conhecimento mínimo dos artigos da fé, não crescem na vida espiritual e, obviamente, têm muita dificuldade de ter uma vida religiosa, de ter um contato íntimo com Deus. E esses artigos nós já vimos, são quatro. Vou relembrá-los aqui. Os quatro artigos da fé são o credo, a oração do Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. Esses são os quatro artigos. Dos quatro, um nós já vimos, que foi o credo. Nós tivemos aqui umas duas ou três aulas apenas sobre o credo. O credo é necessário por quê? Porque o credo é a síntese daquilo que nós acreditamos. Então, se uma pessoa de fora te pergunta no que você acredita enquanto católico, a sua resposta é o credo. Ali está a síntese muito bem estruturada de tudo aquilo que nós acreditamos. O credo é o artigo que indica aquilo que eu acredito enquanto católico. O segundo artigo, nós já estamos vendo há três aulas. Hoje é a nossa terceira aula sobre esse segundo artigo, que é a oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos continuar na oração do Pai Nosso e possivelmente só vamos terminar terça-feira que vem. Na medida que você vai preparando a aula, você começa a ver que o negócio é mais complexo do que você imagina. E aí você acha que vai terminar numa aula e não consegue. Você precisa de mais uma aula. Então nós vamos utilizar quatro aulas para falar da oração do Pai Nosso. Duas nós já vimos e faltam duas. A de hoje e a da semana que vem. E qual é a ação relativa à oração do Pai Nosso? É na oração do Pai Nosso que eu sei o que eu devo agradecer e o que eu devo pedir. Então se uma pessoa de fora perguntasse para mim, você como católico, o que você pede a Deus? Basta relatar a oração do Pai Nosso. Ali estão todos os pedidos necessários para uma vida cristã, para uma vida católica. E o Pai Nosso tem um agravante, porque o Pai Nosso é uma oração. e nós já vimos em aulas anteriores que a oração é o ponto fundamental da ação do católico. Sem a oração, não há crescimento na fé. Mas não há mesmo. Porque a oração é o que vai te dar intimidade, vai dar intimidade na sua relação com Deus. E se você não tem intimidade na relação com Deus, você não cresce na fé. A oração é a conversa que você tem com Deus. e a melhor maneira de conversar com Deus é a maneira pela qual Ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Que é a oração do Pai Nosso. Então, eu sempre bato nessa tecla, e sempre vou bater, que é o seguinte, e eu demorei a entender isso, tá? Eu demorei a entender isso. Nos meus anos desde a conversão da minha volta para a igreja, eu demorei a entender que sem a oração não há crescimento espiritual. E não há mesmo. É impossível crescer na vida religiosa sem a oração. Daí a necessidade de entender o Pai Nosso e daí também a razão de darmos várias aulas sobre a oração do Pai Nosso. Tá joia? Então, é necessário que a gente não se esqueça disso. Outro ponto que é necessário relembrar, que eu já falei em aulas anteriores, qual é a estrutura da oração do Pai Nosso? Qual é a estrutura da oração do Pai Nosso? O Pai Nosso ele é dividido em oito partes. Temos ali uma primeira parte que é o início da oração e as outras sete partes são sete pedidos que nós fazemos. E esses sete pedidos eles são feitos em uma escala, em uma escalada. E aqui que está um negócio interessante. A cada pedido conquistado, a cada pedido é doado por Deus, você pede e Deus cumpre aquele pedido, a cada pedido que Deus proporciona a você, você sobe um degrau. Então, esses sete pedidos não estão dispostos horizontalmente na oração do Pai Nosso. Eles estão dispostos dentro de uma hierarquia. O primeiro pedido representa ali o início da vida espiritual e o último pedido representa ali o crescimento na vida espiritual. Então, há uma gradação, há uma escalada. E essa escalada desses sete pedidos, esses sete pedidos estão relacionados às sete virtudes que o homem precisa ter para ter uma vida cristã. Virtudes essas que eu não vou falar agora, a gente vai ter aulas específicas sobre as virtudes. Mas também os sete pedidos da oração do Pai Nosso estão relacionados às sete bem-aventuranças. Nós já tivemos aqui uma aula sobre as bem-aventuranças. Não sei se vocês lembram. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram e etc. Aquela escalada das bem-aventuranças, elas estão dinamizadas, alinhadas, ordenadas aos sete pedidos do Pai Nosso. E também temos aí nessa estrutura os sete dons do Espírito Santo. Porque na medida que você cresce na vida espiritual, o Espírito Santo sopra na sua vida. E ele vai doando a você certos dons que vai fazendo com que a sua vida ganhe um sentido sobrenatural. Então, só para a gente ter aqui uma organização. Nós já vimos o início da oração do Pai Nosso e já vimos os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso. Então, só para a gente ter aqui um resumo das aulas anteriores. O início é Pai Nosso que estás nos céus. O primeiro pedido é Santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido está estruturado com a bem-aventurança da pobreza de espírito que está estruturado com o temor a Deus que é um dom do Espírito Santo. Hoje mesmo vou tirar uma foto da minha folhinha resumo e vou colocar de maneira ordenada para vocês no grupo de WhatsApp. Acho que ficou bem organizado isso daqui. O segundo pedido é Venha a nós o vosso reino. Bem-aventurança a mansidão dom do Espírito Santo a piedade. E o terceiro pedido que foi tema da nossa última aula diz Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu que está estruturado com a bem-aventurança daqueles que choram que também está estruturado com o dom do Espírito Santo que é o dom da ciência. que é o dom da ciência. Se vocês não lembram disso é muito importante rever essas aulas. É muito importante para clarear na mente de vocês tudo isso que a gente está explicando. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos ver o quarto e o quinto pedido para que na terça-feira que vem nós possamos ver o sexto e o sétimo pedido. E obviamente se a gente está numa escalada as aulas vão se tornando cada vez mais complexas. E vocês vão perceber na aula de hoje. Então só para adiantar para vocês saberem o que a gente vai tratar hoje. O pedido quatro diz o seguinte o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pedido está alinhado à bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça já já a gente entende a relação que está alinhado ao dom do Espírito Santo da fortaleza da força interior. E o pedido cinco que se der tempo vamos trabalhar hoje também diz o seguinte perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido que está alinhado à bem-aventurança da misericórdia que está alinhado ao dom do Espírito Santo do conselho. De cara eu já tenho que avisar um negócio a aula de hoje ela não é só difícil pelas justificativas que eu já dei mas ela é difícil porque os pedidos a partir de hoje o quatro o cinco e o seis e o sete da semana que vem esses quatro pedidos que faltam eles trazem a vida espiritual para um outro teor de importância para um outro teor de importância. Em que sentido é esse outro teor de importância? Observe novamente os três primeiros pedidos santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O que que tem de semelhança nesses três primeiros pedidos? Nós estamos nos direcionando a Deus como se fôssemos crianças que não sabem direito o que está pedindo ó santificado seja o vosso nome olha a palavra vosso se destacando venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade é como se nós fôssemos crianças não sabendo direito o que pedir tendo uma disparidade gigantesca infinita entre o que entre o que nós sentimos e o que estamos pedindo nós nos comportamos como criança como se estivéssemos dizendo assim olha Deus eu tô te pedindo aqui mas eu não tenho nada em troca pra te dar eu sou uma criança eu tô te pedindo aqui porque o senhor me ensinou que eu devo pedir assim eu não sei direito nem o que eu estou pedindo e se você observar nesses três primeiros pedidos das aulas anteriores o ser humano em relação a Deus tá num grau de passividade ele pede pra que Deus guie a sua vida percebe a questão tanto é que as bem-aventuranças ó estão relacionadas a essa passividade olha as três bem-aventuranças eu quero pobreza de espírito ou seja eu quero deixar de ser mimado e ser uma criança mais disciplinada eu peço mansidão ou seja eu quero agir menos com aquilo que eu acho que é certo e quero agir mais por aquilo que Deus quer de mim e eu sou aquele que chora eu tô chorando igual uma criança veja nessas três bem-aventuranças alinhadas aos três pedidos da oração do Pai Nosso a gente percebe um grau de passividade só que agora a partir do pedido quatro a coisa já tem mais a ver com atividade olha como muda o tom do pedido quatro ó o pão nosso de cada dia nos dá hoje o vosso sumiu agora eu tô falando um pão nosso é como se eu já ganhasse uma certa autonomia e já soubesse mais ou menos o que eu tô pedindo eu saí da idade de criança e tô chegando a idade adulta tô ganhando uma autonomia porque pelo fato dos três primeiros pedidos terem sido honrados por Deus por sua infinita misericórdia agora eu ganhei um pouco de alimento eu cresci na vida espiritual agora eu já sei mais o que eu tô pedindo porque quando eu falo o pão nosso de cada dia nos dá hoje eu já tô demonstrando uma espécie de certeza eu já tô dizendo o seguinte o pão que o senhor criou que o senhor sabe que me alimenta e que eu também sei que me alimenta eu quero porque eu já estou chamando esse pão de pão nosso eu já sei que o pão que vai ser fornecido por Deus me alimenta nos três primeiros pedidos não eu tô meio que a cegas tentando ser o mais manso o mais humilde possível para que Deus possa agir na minha vida isso não significa que eu tenho que perder os três pedidos não, muito pelo contrário os pedidos são acumulativos mas veja que agora eu ganho um grau de atividade eu não sei se eu tô sendo claro no que eu tô tentando explicar tanto é que a palavra vosso some agora é nosso é nosso percebe a questão então veja o que interessante agora quando eu peço a Deus eu tenho mais autonomia no que eu estou pedindo e eu já começo a querer oferecer algo em troca por mais que isso que eu vou oferecer a Deus seja algo limitado pequeno e finito ainda assim eu sei que estou oferecendo algo pra Deus e Deus vai me fornecer o infinito então veja agora eu tenho algo pra oferecer pra Deus agora eu tenho algo pra oferecer pra Deus vocês vão entender que algo é esse na medida que a gente continuar na explicação mas de cara perceba o seguinte o pedido é o pão nosso de cada dia nos dai hoje o pão nosso veja o que que significa aí esse pão esse pão nosso primeira coisa o pão é um alimento o pão é um alimento e esse alimento aí não é qualquer alimento é um alimento que já está destacado na oração como nosso como nosso ou seja é um alimento que está de acordo que está coerente com aquilo que eu preciso por isso é o pão nosso não é qualquer pão não é qualquer pão você pode inclusive no primeiro momento pegar o significado desse pão nosso no significado mais rasteiro que tem no significado material é errado pedir coisas materiais para Deus não só que veja quando eu falo o pão nosso Deus só vai fornecer para mim materialmente aquilo que eu estou pedindo que está de acordo com o meu crescimento espiritual se eu pedir algo material que não está em coerência que não está de acordo com aquilo que eu preciso Deus não dá porque ele quer o melhor para nós então por exemplo eu Roberto Varela posso estar no momento da minha vida ou pode ser a minha vida inteira no qual ser milionário não convém ao meu crescimento espiritual percebe mas pode ser que para outra pessoa convém tanto é que na passagem bíblica tem aquela história de um dos seguidores de Cristo dizendo a Cristo olha eu fiz tudo eu faço tudo que o Senhor manda o que que ainda me falta para eu poder seguir o Senhor e crescer na fé aí Deus diz Cristo diz venda tudo doe tudo que você tem tudo para aquela pessoa funciona isso porque de repente as coisas materiais estavam impedindo o crescimento espiritual dela mas isso não é para todas as pessoas tem pessoas que convivem muito bem com a questão material e usam a riqueza material para exercer a caridade percebe então isso varia de pessoa para pessoa daí o nome pão nosso o pão que nós estamos pedindo ele vai ser herdado por Deus na medida em que aquilo está de acordo com o crescimento espiritual com o crescimento da minha fé isso é muito importante daí o significado de pão nosso esse é o significado mais rasteiro mas é óbvio que o pão nosso ele tem um sentido muito maior o pão nosso aí é o pão espiritual é o pão espiritual ou seja é um alimento que nós recebemos não apenas materialmente mas espiritualmente e esse é o sentido mais importante percebe? por quê? porque se eu não me alimentar desse pão espiritual se eu não me alimentar da Eucaristia do corpo de Cristo na Santa Missa se eu não me alimentar da intimidade com Deus se eu não receber esse pão espiritual vai faltar em mim uma característica necessária para minha própria salvação o que eu quero dizer com isso? isso aqui é muito importante todo o crescimento espiritual todo o crescimento na vida religiosa todo o crescimento na vida mística na vida em contato com Deus tem uma finalidade nós queremos habitar a morada do Senhor nós queremos ser salvos a gente não quer ir para o inferno só que tem um detalhe nessa história toda o reino dos céus a morada do Senhor para onde a gente quer ir só aceita pessoas que são santas isso significa dizer o seguinte se eu não tiver santidade na minha vida eu não serei admitido no reino dos céus então veja eu só tenho uma saída me alimentar do pão espiritual para que eu ganhe força para que eu cresça na fé e para que eu comece a procurar dentro de mim aquilo que tem de semelhança com a vida santa então qual é a finalidade desse pão que nós estamos pedindo esse pão vai fortalecer o nosso interior de modo que ele pode abrir a nossa inteligência para percebermos em nós características semelhantes a uma vida santa percebe porque se não tiver nada em mim que seja semelhante aos santos eu não vou poder entrar no reino dos céus percebe então toda vez que eu vou lá domingo na igreja e comungo estou em estado de graça estou recebendo pão e me alimentando do pão eu estou ganhando ali uma luz interna que vai iluminar meu interior para mostrar o que em mim tem distanto para que aquilo possa floral porque se eu não observar essa semelhança que existe em mim de santo em relação aos santos ou seja aos salvos aqueles que tem intimidade com Deus se eu não achar isso eu não vou ser aceito no reino dos céus e não apenas não serei aceito eu não vou querer estar lá a gente só pode querer aquilo que a gente tem semelhança a gente só pode querer aquilo que de fato a gente ama percebe então o pão nosso de cada dia nos dá hoje esse pedido está relacionado ao crescimento da santidade em nós como eu coloquei aqui Deus não pode colocar qualquer um no paraíso pois não tendo santidade as pessoas odiariam o paraíso aliás é isso que explica o porquê que as pessoas querem o inferno elas querem o inferno porque elas têm mais semelhanças com o inferno do que com o reino dos santos do que com o reino dos céus do que da morada do senhor percebe isso então é necessário que eu me alimentando desse pão eu procure em mim alguma coisa que é semelhante a vida santa para que eu possa exercitar isso esteja condizente às exigências dos céus isso é muito importante se eu não observar essa semelhança na minha vida com a vida dos santos eu não tenho nenhum ponto de semelhança significa dizer que eu estou muito aquém de ser admitido no reino dos céus estou muito aquém do fato de eu ser salvo é nesse sentido que necessitamos do pão então veja que interessante para querer o paraíso como eu coloquei é necessário olhar para dentro de si e ver alguma santidade pois somente assim podemos reconhecer a santidade em nós se reconhecermos algo do paraíso em nós nós passamos a não odiar o paraíso por isso que nós pedimos o pão nosso de cada dia ou seja nós precisamos do alimento sobrenatural que vai agir sobre a nossa vontade para que a nossa vontade tenha a força necessária para agir em conformidade como a vida santa então esse pão nosso é um convite à santidade vou dar um exemplo particular da minha vida eu lembro no início da minha conversão da minha volta para a igreja da minha verdadeira conversão que eu tentava ler a vida dos santos e eu achava a vida dos santos esquisitíssima estranhíssima era um negócio de outra realidade é óbvio que é de outra realidade o santo é aquele que age de acordo com a vontade de Deus ele está muito além de mim mas nessa época era mais estranho do que é hoje era de uma estranheza ímpar eu olhava aquilo e falava isso aqui é muito esquisito veja bem um santo mendicante santo que fez votos de pobreza largou tudo um santo que vive a vida para oferecer a própria vida para o outro isso aqui é muito esquisito muito esquisito e não só porque é distante em comparação com a minha porca vida mas era realmente esquisito algo que aparentemente é inalcançável algo que causava até um certo desespero no início da minha conversão porque eu via lá na missa no domingo o padre falando vocês devem ser santos e eu olhava a vida do santo e falava não isso aqui é um negócio inimaginável é muito distante de mim aliás sabe o que que eu achava deve ser difícil e não só difícil mas deve ser um saco ser santo por que que eu dizia isso óbvio eu estava agarrado ainda ao homem velho ao homem da lama ao homem da desordem então quando eu via ou lia alguma coisa sobre a vida de um santo sobre a biografia de um santo aquilo ali pra mim era esquisitíssimo percebe eu não me imaginaria sentar numa mesa com vários santos e ficar conversando com eles três dias seguidos devia ser um porre devia ser chatíssimo isso lá naquela época mas por que porque eu não tinha nenhuma semelhança com eles nenhuma familiaridade com o santo então aquilo era estranho isso e eu não me alimentava direito a minha vida religiosa no começo era cambaleante eu não vivia permanentemente em estado de graça então eu não me alimentava com a eucaristia então eu não tinha o pão pra me fortalecer então era necessário que eu achasse dentro de mim alguma conduta que fortalecida poderia virar um hábito pra aí sim eu ter uma semelhança com a vida santa percebe eu conheço pessoas vocês devem conhecer também que você começa a falar de Deus pra pessoa a pessoa já torce o nariz já fecha a cara ela tem ódio daquilo mas por que? porque pra esse assunto pra ela é estranhíssimo ela tá muito aquém ela não tem nenhum ponto dentro dela reconhecido por ela mesma de semelhança com a vida cristã então é óbvio que ela vai preferir o inferno o inferno além de ser uma condenação justa o inferno também é uma opção da escolha daquele que vai pra lá nós vamos pro inferno sinto dizer nós vamos pro inferno que te ama mais o inferno do que o paraíso e tem mais pontos semelhantes com o inferno do que o paraíso com que o reino dos céus então veja sem esse pão que nos alimenta nada de semelhante com a vida santa nós vamos ter então portanto se eu não tenho pão se eu não me alimento se eu não tenho nada de semelhante com a vida santa não serei salvo não tem jeito não tem escapatório então veja que interessante esse pão espiritual que nós pedimos ele é necessário para que ele possa fortalecer a nossa vontade e nós possamos mirar nas nossas ações uma conduta que seja mais habitual e essa conduta ela tem que ter um grau de semelhança com a conduta de um santo é isso que é imitar Cristo é isso que é ter uma vida cristã percebe é necessário portanto que ao se alimentar desse pão é necessário que nós possamos travar no nosso interior uma luta porque no nosso interior o que que acontece isso no início da conversão é muito comum tá no início da conversão o que que acontece você tem lá o seu eu que viveu o mundo que viveu o pecado que viveu a desordem no início da conversão começa a aparecer um outro eu dentro de você que é o homem novo que quer nascer e que quer surgir só que veja no começo da conversão o homem velho ele tem muito mais força então você vive uma vida de desordem então o que que você precisa pra que esse homem novo surja pra que você largue o homem velho é necessário você se alimentar de um pão sobrenatural é necessário que você tenha uma vida cristã você peça o pão nosso de cada dia nos dá hoje que você se alimente com a eucaristia porque é ele que vai alimentar um homem novo e aos poucos gradativamente esse homem novo vai matando o homem velho então é necessário um esforço nosso também em fazer com que esse homem novo vá matando o homem velho largando os vícios antigos largando os vícios antigos e substituindo esses vícios antigos por virtudes por novas qualidades de vida isso é muito importante vou dar um exemplo pra vocês quando eu encontro com colegas de 10 anos atrás eles me acham esquisitíssimo caramba era ali parceiro de cerveja de boteco da noite da bagunça da zoeira ele não acredita ele fala caramba o que que aconteceu com você você mudou ele não fala isso pra mim mas as pessoas vêm me falar então você veja essa mudança que ele não consegue entender ele não consegue entender por quê? porque aquele Roberto velho morreu e um Roberto novo tá surgindo isso é demais pra ele porque ele não tem nenhum ponto semelhante com esse Roberto novo então não dá pra ter amizade análogo a isso é o que nós devemos procurar em relação aos santos a gente tem que ter amizade com os santos então nós temos que fortalecer esse homem novo pra termos ali uma semelhança com a vida santa isso é muito importante só pra vocês terem uma ideia tá tem um filósofo santo santo filósofo doutor da igreja que eu gosto muito que é santo agostinho santo agostinho viveu no século quarto e o santo agostinho tem uma obra formidável chamada de confissões e lá pelo meio da obra ele diz um negócio muito interessante ele diz o seguinte que no início da conversão dele ele dizia que pedia e não pedia ao mesmo tempo pra Deus pra que ele se libertasse do homem velho olha só o que santo agostinho tá dizendo eu pedia e não pedia ao mesmo tempo a Deus pra que eu me libertasse do homem velho o que que significa esse pedir e não pedir ao mesmo tempo é porque realmente esses dois eus estão tomando conta de santo agostinho eles estão travando uma batalha interna aliás é essa que é a grande luta que nós estamos tendo que embarcar e enfrentar é a luta é a luta do nosso eu novo contra o nosso eu velho então quando santo agostinho se forçava a pedir Deus tu favor me liberte do agostinho velho ele ao mesmo tempo não tava pedindo porque aqueles vícios ainda puxavam ele pra baixo então ele tava naquela disputa e o santo agostinho quando ele vai construir a sua filosofia pra explicar como age o homem em relação a Deus ele diz um negócio muito interessante ele diz o seguinte Deus fez o homem a sua imagem e semelhança e fez com que o homem tivesse consciência do amor olha que bonito Deus é o único ser que tem capacidade de ter consciência que foi criado por amor só que devido ao pecado original esse amor que constituiu a criação do homem ele foi subdividido fragmentado em dois um amor menor e um amor maior olha que bonito isso o amor menor é o amor que eu tenho por mim mesmo esse amor menor é o amor que nós temos pro nosso eu mais velho pro nosso eu do pecado pro nosso eu da vida mundana e desordenada e o amor maior é o amor a Deus que se reflete nesse homem novo que eu quero ser então como é que eu amo a Deus eu amo a Deus me fortalecendo com esse pão sobrenatural que vai fortalecer em mim aquilo que eu tenho de semelhante aos santos e o que é que os santos sabem fazer melhor do que nenhum outro ser humano amar a Deus percebem então veja que coisa curiosa na medida que eu me alimento do pão sobrenatural o meu eu fortalecido é o meu eu novo o meu eu de virtudes o meu eu que quer destruir esses vícios que quer destruir esse homem velho percebe somente assim eu começo a experimentar a real liberdade porque é o meu eu novo que vai me trazer de volta a posse da minha vida Deus quer entregar a minha vida a minha vida de verdade não aquela minha vida falsa aquela minha vida desordenada percebe? faça esse teste com você porque que quando a gente está em certas situações mundanas a gente tem ojeriza quando alguém vem falar de vida santa ou vida de Deus se você ainda tem essa ojeriza quer dizer que um homem velho tem uma voz mais forte do que um homem novo isso é muito comum no início da conversão depois que passa do início da conversão eu acho que o iréu pode comprovar isso aí a fala a conversa sobre Deus se torna mais agradável e aprazível porque o homem novo ali já está mais fortalecido é isso que quer dizer essa questão sobre o que nós estamos pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje e veja que interessante a bem-aventurança relacionada a esse pedido é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça ou seja bem-aventurados os que têm fome do pão bem-aventurados os que querem se alimentar de Deus para que o homem novo se fortaleça em virtudes em qualidades de caráter não mais em vícios vício é falta de justiça virtude é fome e sede de justiça olha a diferença essa é a quarta bem-aventurança agora que interessante o quarto dom do Espírito Santo atrelado a esse pedido é o dom da fortaleza é o dom da fortaleza ou seja é aqui que nós começamos a sentir somente nesse estágio nós começamos a sentir que realmente Deus está agindo dentro de nós nos dando força para buscarmos sempre uma vida mais virtuosa e menos viciada é impressionante porque você começa a sentir um empurrão sobrenatural na sua conduta isso é impressionante isso é o que? isso é o dom do Espírito Santo o dom da fortaleza é o Espírito Santo agindo no seu interior veja que nos três pedidos anteriores Deus meio que está fora da gente está igual o criancinha pedindo para Deus agora não agora parece que Deus está agindo aqui dentro eu li inclusive uma passagem muito bonita da catequese de São Tomás hoje preparando a aula no qual ele diz o seguinte é justamente nesse dom do Espírito Santo na fortaleza que você tem a impressão que o menino Jesus está nascendo dentro de você então com a proximidade do Natal é interessante a gente meditar nisso o nascimento de Cristo ele se dá dentro de nós no Natal como se fosse ali realmente um homem novo que estivesse tomando conta do nosso ser isso é muito bonito se a gente aprender a meditar nisso então basicamente é esse o quarto pedido o pão nosso de cada dia nos dá hoje está claro até aí? está claro? agora vamos para o quinto pedido tá? o sexto e o sétimo vamos trabalhar na terça-feira que vem de cara já devo afirmar um negócio o próprio Santo Tomás afirma e não é muito difícil você comprovar isso na sua existência o quinto pedido é o mais difícil de todos é o mais difícil dos sete por um motivo muito simples tá? o quinto pedido ele começa a nos fazer vislumbrar dos bens superiores a gente começa a querer sentir o gostinho de ter uma vida mais santa mais fortalecida a gente já está se fortalecendo com o pão nosso de cada dia e agora a gente vai subir para o próximo estágio e esse estágio que a gente vai subir abre as portas também para o sexto e para o sétimo pedido eu vou falar um negócio para vocês tá? o sexto e o sétimo pedido eles se escapam totalmente da minha conduta atual estou muito distante deles a gente vai ter que trabalhar eles aqui é óbvio mas estou muito distante deles e isso que faz com que o pedido cinco seja o mais difícil de todos é ele que vai nos colocar né atenção para o sexto e sétimo pedido também olha o que que diz o pedido cinco vocês vão perceber na hora porque que ele é o mais difícil perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido olha o primeiro sentido logo do pedido sem a profundidade logo no sentido superficial você já vê que ele é difícil porque na nossa vida cotidiana né na nossa vida ordinária a gente sabe o quanto é difícil perdoar alguém tá e perdoar é um negócio muito sério e é dificílimo dificílimo vou dar um exemplo bobo só para vocês verem a dificuldade desse negócio no plano superficial ainda que nem entrou ainda não pediu sei lá suponha que está muito calor como hoje eu tenho que trabalhar aqui corrigindo provas tenho que entregar isso tudo amanhã e minha esposa fica me chamando para fazer outra coisa me atrapalhando o meu trabalho tá muito calor eu tenho que entregar isso amanhã e ela vem me falar coisa que aparentemente está sem importância meu primeiro movimento impulsivo é de brigar com ela porra tá vendo o que eu tô fazendo aqui não sei o que não sei o que lá veja nem nesse exemplo mais superficial a gente consegue ver facilidade nesse pedido eu peguei aqui um exemplo bem bobo mas a todo momento isso acontece a gente acorda de mau humor e aí vem uma pessoa falar com você você trata ela mal você não perdoa o fato nem dela vir falar educadamente com você imagina então perdoar quem te ofende de fato percebe o negócio então logo no sentido superficial do pedido a gente já vê que o negócio é complicado perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido mostrando já de cara essa dificuldade aqui vale um ponto a ser destacado tá em outras versões da oração do pai nosso a palavra ofensa é substituído por dívida aliás esse outro sentido enquanto dívida é até mais abrangente mais correto porque olha o que que diria perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos a nossos devedores e por que que eu tô dizendo isso porque se vocês observarem bem dívida é muito mais abrangente do que ofensa o que que eu quero dizer com isso qual que é a tradução original porque tem a tradução original que são várias traduções bíblicas dívida dívida é dívida a dívida é mais próxima do original é a mais correta inclusive só que não tem problema falar ofensas só que a diferença sutil que existe entre dívidas e ofensas o Nanau é o seguinte ofensa é um subconjunto de dívidas o que que eu quero dizer com isso eu posso não ofender ninguém e ainda assim ter dívidas vou dar um exemplo vou dar um exemplo eu tenho uma dívida com meu pai e com a minha mãe eu procuro não ofender meu pai e minha mãe mas eu tenho dívida com eles que dívida é essa pô eles me colocaram na existência de algum modo eles foram causa material da minha existência então eu tenho uma dívida que não tem como você paga pra eles não tem como mais eu voltar no tempo e eu colocá-los na existência e criá-los como eles me criaram isso é uma dívida isso significa que eu os ofendo não eu tenho dívida sempre o fato do ser humano existir já demonstra que ele tem dívida mesmo que ele não tenha ofendido ninguém entende? vou dar um outro exemplo Adão e Eva no paraíso antes do pecado original não ofendeu a Deus ainda mas tem uma dívida com Deus porque Deus colocou os dois gratuitamente na existência então eles têm uma dívida com Deus percebe? então veja dívida aí é mais abrangente que ofensa apesar de ofensa dar um sentido pro mundo de hoje pros dias de hoje dá um sentido mais real porque geralmente o cara quando lê a palavra dívida já lembra em dívida financeira o que pode empobrecer o significado percebe? agora no sentido do que é dívida no sentido lato mesmo no sentido real é mais abrangente que ofensa Dígui Hel eu ia dizer exatamente isso porque eu acho que na tradução pro português a questão da ofensa pra ser pra abranger e essa comunicação com o leigo e o leigo ali bem mais raso vamos botar assim não fortificado tanto espiritualmente não tão estudioso entenderia a dívida como financeira e aí não queria colocar a questão da financeira mas sim como uma ofensa uma ofensa que te ofende aquilo que te machuca por dentro e não teria capacidade do entendimento de uma dívida abrangente mas é o que você acabou de dizer é exatamente isso exatamente isso então veja dívida seria mais correta no sentido lado mas no sentido do senso comum ofensa cabe melhor que o Miguel acabou de explicar tá agora veja por que que nós estamos sempre em dívida existem três maneiras de você entender isso tá nós estamos sempre em dívida sempre o primeiro sentido eu já falei o sentido de existirmos o fato da gente existir gratuitamente nos faz ter dívidas dívida primeiro com Deus a gente tem uma dívida com Deus a gente não vai conseguir pagar ela nunca nunca porque veja Deus por amor nos criou Deus poderia não ter nos criado eu poderia não existir eu existo cara se existir é a parte mais importante na minha vida porque eu não teria nem vida se eu não existisse então eu tenho uma dívida que eu não consigo pagar porque não fui eu que me coloquei na existência quem me colocou na existência foi Deus então tem uma dívida com ele eu tenho que ter esse mente eu tenho que lembrar eu tenho dívida com Deus perdeu isso a soberba vem te engole o homem velho vem te engole você desencaminha e vou dizer um negócio tá muito sério é que a maior parte das pessoas que estão afastadas da igreja elas estão afastadas porque esquecem o fato de que elas existem graças a Deus elas não entendem que elas têm uma dívida elas não entendem elas acham que a vida delas é gratuita e que o mundo gira em torno delas é uma soberba todo ateu tem um movimento psicológico interno interno de soberba ele não entende que ele tem uma dívida pelo simples fato de existir isso é muito louco nós estávamos falando agora em real sobre o aborto a pessoa que apoia o aborto ela esquece um detalhe ela existe ela existe percebe? e aí entra numa outra escala de dívida uma escala menor mas também uma dívida todo ser humano tem uma dívida com os próprios pais o pai mesmo pai e mãe pai de carne e osso por quê? porque eles foram a causa material da sua existência se Deus é a causa sui ou seja a causa inicial a causa por excelência os seus pais são as causas acidentais são as causas segundas são as causas também importantes para você existir por isso que todo mundo vai estar lá no mandamento quando a gente for estudar os mandamentos está lá escrito honrar pai e mãe proteger as famílias por quê? porque você tem uma dívida com a família olha eu vou falar um negócio aqui que é meio polêmico para vocês eu acho que não é polêmico mas eu não poderia falar isso em uma sala de aula por mais que seu pai e sua mãe tenham te maltratado a vida inteira feito só maldade com você ainda assim você tem dívida com ele pelo simples fato dele ter te colocado na existência isso é uma dívida impagável eu sei que isso soa meio polêmico mas é a verdade é a verdade por isso você tem que honrar pai e mãe e é interessante esse exemplo que eu dei porque você vai ver que tem a ver com o pedido que a gente faz na oração perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido o filho que não perdoa o pai ele tá com uma dívida aí que ele não tá nem tentando pagar isso é um mau sinal o filho que não perdoa o pai ele tem um mau sinal aí na sua vida na sua caminhada espiritual isso pode ser um impossibilitador de ser perdoado e de ser salvo isso é muito sério muito sério mesmo e a outra dívida que nós temos é a dívida com a nossa própria natureza olha que doideira Deus nos criou segundo uma natureza não sei se foi a segunda ou a terceira aula do nosso curso no qual eu expliquei aqui pra vocês a natureza humana e disse que as inclinações ou as capacidades mais perfeitas que existem no homem mais sublimes que existem no homem estão a vontade e o intelecto então eu tenho que procurar na minha vida alcançar a perfeição da vontade do intelecto eu tenho que buscar a verdade o bem porque é isso que me faz o melhor ser humano então o que que acontece quando a gente nasce devido ao pecado original a gente já está em dívida com a nossa própria natureza a gente vai ter que viver uma vida inteira pra ir nos aperfeiçoando buscando o melhor daquilo que é humano conquistando a dignidade humana pra ir pagando a dívida que nós temos com a nossa perfeição existe o Roberto Varela e existe o ser humano perfeito eu tenho dívida com o ser humano perfeito eu tenho dívida com a minha natureza com a natureza humana toda vez que eu faço merda na minha vida que eu entro na lama que eu faço viver o homem velho que eu começo a pecar eu estou indo na contramão da natureza humana eu estou aumentando a minha dívida com a minha natureza percebe a questão Adão e Eva antes do pecado original eles não tinham dívida com a própria natureza não eles eram seres humanos que já agiam de acordo com a própria natureza nós não nós temos que nos esforçar pra pagar uma dívida até mesmo com a nossa natureza então veja não tem como escapar de uma vida sem dívidas então a gente sempre está em dívida seja com o nosso pai com a nossa mãe com a nossa natureza eu vou com Deus sempre em dívida se eu estou sempre em dívida então eu tenho que colocar meu pezinho no chão se eu estou sempre em dívida por que que eu acho que a dívida de outra pessoa não merece ser perdoada entende o negócio isso é algo muito sério por isso que é o pedido mais difícil que tem e outra não adianta eu pedir pra Deus perdão eu vou lá no confessionário peço o sacramento vai agir vai beleza eu vou ser perdoado vou ser perdoado mas se eu saio da igreja e não perdoa o outro ser humano eu já caí em pecado novamente ou seja na hora do juízo final isso vai entrar na minha conta então quando eu falo perdoai-nos as nossas ofensas estou pedindo pra Deus perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido então uma coisa está relacionada a outra então estamos sempre em dívida nesse sentido precisamos também pagar essa dívida ou procurar pagar essa dívida né agora vejam vocês o fato de estarmos em dívida significa também uma outra coisa significa dizer que a gente sempre está dividido também dívida também tem a ver com divisão e nós estamos divididos divididos de que modo isso aqui é muito importante se vocês observarem bem é muito difícil a gente ter uma vida íntegra geralmente a nossa vida é o que? ela é fragmentada não sei se vocês já perceberam isso às vezes eu estou de bom humor às vezes eu estou de mau humor às vezes eu estou mais propício a perdoar às vezes eu estou menos propício a perdoar às vezes eu me perdoo às vezes eu fico me punindo às vezes eu puno o próximo de maneira rígida às vezes outra pessoa faz algo pior e eu perdoo mais fácil ou seja eu não tenho uma constância na minha vida minha vida não é íntegra ela é fragmentada eu não sei se vocês percebem isso na vida de vocês quando eu estou de bom humor eu agio de um jeito quando eu estou de mau humor eu estou agindo de outro e assim por diante a única coisa que nos faz não perder a vida no meio dessa fragmentação é o fato de reconhecermos o nosso ser físico o fato de eu saber que eu sou eu mesmo independente das minhas variações de existência é o fato que eu me olho no espelho e me reconheço eu falo assim caramba apesar da atitude que eu tive ontem ser muito diferente das ações que eu tenho hoje parece que aquele cara lá de ontem é outra pessoa eu sou outra hoje a única coisa que me faz saber que aquele cara de ontem o cara de hoje é o mesmo é o fato de eu me reconhecer fisicamente eu me olho no espelho e falo não sou eu Roberto Varela mas as vezes eu tenho condutas tão fragmentadas que parece que existem várias pessoas diferentes dentro de mim e eu só não me perco porque eu me reconheço fisicamente só que tem um detalhe esse ato de reconhecer fisicamente para ter uma unidade na própria existência não é seguro por um motivo muito simples o nosso corpo é material e ele também está em mudança percebe? vou dar um exemplo do que eu estou tentando dizer isso aqui é difícil já viram aqueles casos de pessoas que sofreram acidentes terríveis e elas ficaram muito comprometidas fisicamente já viram casos de pessoas que entraram em depressão que pensaram em suicídio depois disso por que que isso acontece? por que que elas entraram em depressão? elas entraram em depressão porque elas perderam o porto seguro e é a aparência física que era a única coisa que dava para ela um grau de estabilidade para ela lembrar que aquela pessoa de ontem a pessoa de hoje é ela mesma percebe o que eu estou dizendo? é como se ela perdesse esse porto seguro esse exemplo que eu estou dando para vocês é para mostrar que se basear apenas no seu ser físico não é garantia de ter uma vida íntima porque o físico ele é muito impermanente muito instável ele tem mais estabilidade que o nosso humor tem mas ele também é instável eu mudo engordo meu cabelo cai eu fico feio fico mais bonito eu não posso ter uma vida baseada nisso isso ainda é uma vida fragmentada então veja a cola que vai juntar o meu eu de ontem com o meu eu de hoje não pode ser o físico essa cola tem que ser uma cola espiritual porque a cola espiritual é muito mais permanente não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo e que cola espiritual é essa essa cola espiritual ela só pode existir na nossa vida na medida em que a gente consegue ter uma estabilidade através daquilo que no dom do Espírito Santo no dom do Espírito Santo não desculpa na bem-aventurança está sendo explicada pela misericórdia bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia então veja bem essa bem-aventurança da misericórdia está atrelada ao quinto pedido perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido essa misericórdia que é necessária ter essa misericórdia que é necessário ter é a única cola que pode trazer um grau de integridade à nossa existência para que mesmo com as nossas inconstâncias de humor eu continuo mantendo um hábito de perdoar o próximo não ficou bem explicado vou explicar isso melhor o que que é misericórdia misericórdia é junção de dois termos miséria e cordes cordes significa coração ter misericórdia significa sentir a miséria do coração do outro isso é misericórdia então veja quando alguém está sofrendo muito está no estado de miséria é necessário treinar em mim obviamente com auxílio do pão espiritual que nós falamos no pedido anterior é necessário treinar em mim essa misericórdia é necessário treinar em mim o seguinte que eu consiga cada vez com mais frequência sentir a miséria do outro olha como é que é difícil explicar isso porque veja bem existe uma distância entre a miséria do outro o sofrimento do outro e o sofrimento que eu tenho pelo sofrimento do outro é uma coisa bem distante entende? por exemplo você vê uma criança que está sofrendo muito o sofrimento dela é mais forte muito mais forte do que o sofrimento que você tem pelo sofrimento dela percebe? é muito comum por exemplo quando você vai no hospital e vê uma pessoa numa situação miserável muito adoecida você fica pensando naquilo só que veja aquele seu pensamento de pena da pessoa de tentar entender o sofrimento dela ele é muito inferior em força do que o sofrimento que a própria pessoa está sentindo consegue entender essa distância ela só pode ser equilibrada pela misericórdia ou seja eu tenho que entender o seguinte o miserável é aquele que não consegue por força própria sair do sofrimento então o que eu tenho que fazer? eu tenho que mediado e alimentado pelo pão espiritual achar dentro de mim uma força de vontade que tenha por aquela pessoa misericórdia ou seja eu tenho que treinar em mim um sofrimento presente na mesma medida do sofrimento que ela está tendo isso não parece impossível? mas isso é possível por que eu sei que é possível? porque os santos fazem isso e aí o que acontece? mediado por essa misericórdia por esse sofrimento que você está sentindo que é igual ao sofrimento da pessoa que está sofrendo sabe o que você faz? você simplesmente ajuda você simplesmente auxilia você simplesmente faz de tudo por aquela pessoa quando nós falamos no pedido 5 perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido é algo semelhante a isso a pessoa que te magoa e que te faz sofrer você não quer vê-la mas você tem que fazer o esforço para perdoá-la porque como ela te fez mal ela está numa miséria pior que a sua quem faz mal está numa miséria pior do que aquele que sofre o mal por isso é que aquele merece o seu perdão entende isso ou não? a atitude de misericórdia é pela miséria do outro e esse outro pode ser alguém que te magoou e te machucou e justamente por isso ele tem de ter sua misericórdia vocês estão entendendo porque que esse pedido é o mais difícil de todos ele exige de nós já estarmos muito bem alimentados com o pão espiritual porque sem o pão espiritual isso é impossível de ser feito é Deus que vai ter de agir em nós para que nós possamos agir dessa forma uma tentação que pode aparecer que geralmente as ideologias vem dessa tentação arrumar um jeito para acabar com as misérias do mundo isso é impossível como diz a santa doutrina nós vivemos num vale de lágrimas a miséria existe no mundo e nunca vai deixar de existir porque a miséria tem uma finalidade a miséria tem a finalidade de salvar os bons e condenar os maus é isso que a miséria faz então veja bem a gente vai chegar agora no ponto final da aula toda vez que eu estou em contato com uma pessoa miserável seja porque ela acabou com a minha vida seja porque ela é miserável porque ela está cometida por uma doença seja por qualquer coisa porque ele é um alcoólatra porque é um drogado porque é ignorante quando eu estou na presença de um miserável eu tenho que lembrar que aquela miséria só apareceu ali na minha frente para a minha salvação ou para a minha condenação olha como é que é sério isso ela aparece na minha frente como se fosse um juiz como se fosse o próprio Deus na minha frente e o que aquele miserável está pedindo ele está pedindo que eu o ame naquele momento presente perdoando-o ou ajudando-o isso é muito interessante por quê? o Santo Tomás de Aquino quando vai falar sobre isso ele diz o seguinte no ato de misericórdia não se pensa na raiz da miséria parece confusa a frase no ato de misericórdia não se pensa na raiz da miséria vou trazer primeiro na questão da ofensa a pessoa vai e fez tudo de mal contra você quando você olha para ela qual é a primeira coisa que você lembra? aquele cara fez isso isso e isso e isso comigo então você não enxerga mais a miséria dele e só enxerga o porquê que ele chegou na miséria só que se você ficar enxergando o porquê que ele chegou na miséria ou seja porque ele te maltratou porque ele te machucou porque ele te magoou você não vai ter a capacidade de ser misericordioso está dando para compreender? eu encontro um alcoólatra ah, não vou ajudar o alcoólatra porque o alcoólatra é vagabundo o que você está fazendo? você está buscando a raiz pela qual ele entrou naquela miséria ao invés de simplesmente agir no momento presente em relação à miséria estão entendendo o que eu estou dizendo? a miséria ela aparece para nós como um juiz como um juiz veja que coisa interessante agora acho que vocês vão entender olha que interessante eu falei antes que a cola material ela não ela não consegue fazer com que nós tenhamos uma vida íntegra porque o nosso corpo muda e se modifica a todo momento quem se apoia apenas na aparência física é alguém que tem medo da morte porque ele sabe que a morte vai fazer o que? vai tirar dele o corpo aí meu amigo não tem mais jeito aí você vai viver como uma pessoa fragmentada você vai viver no inferno aí depois eu disse que a melhor cola não é o corpo é a cola espiritual que vem através da misericórdia olha que interessante da mesma forma que aquele que se apoia na aparência física tem medo da morte quando nós estamos de frente com a miséria é como se aquilo ali fosse a nossa morte por quê? porque ali está tendo uma espécie de juízo na medida em que eu nego ajuda não vou agir por misericórdia e me recolho em mim mesmo e esqueço que aquele ali era Deus falando comigo e esqueço que aquele momento também é um momento de morte eu esqueço que eu vou ser julgado por isso não sei se eu estou sendo claro toda a miséria que aparece na nossa frente é uma lembrança que nós estamos de frente para a morte e que seremos julgados pelo fato de não termos sido misericordiosos eu até coloquei aqui a miséria é análoga à morte está diante de uma miséria de certa forma está diante do juízo final o miserável é de certa forma Deus querendo a sua misericórdia mas percebe como isso é difícil se eu não tenho uma vida espiritual me alimentando do pão não vou ser capaz de fazer isso e o dom do Espírito Santo relacionado a esse pedido é o dom do conselho olha que coisa incrível o dom do conselho é o dom do Espírito Santo que faz com que o Espírito Santo te aconselhe no momento em que a miséria aparece para você te aconselhe e como é que esse conselho funciona ele funciona em todos os momentos da sua vida porque vira um hábito você não tem mais a personalidade fragmentada porque veja bem é muito fácil eu ajudar alguém de maneira consciente eu tenho consciência que aquela pessoa é minha amiga ela precisa de mim eu vou lá e ajudo ela só que nos momentos em que eu estou inconsciente e desatento eu não consigo ser misericordioso e aí com o dom do Espírito Santo do conselho até nesses momentos eu sou misericordioso que virou hábito sobrenaturalmente eu passo a ajudar as pessoas no meu cotidiano habitualmente isso é ter misericórdia isso é ter o dom do Espírito Santo do conselho como eu coloquei só perdoamos quando estamos conscientes mas também devemos perdoar quando estamos desatentos nem sempre estaremos naturalmente dispostos a uma avaliação moral daí a necessidade do dom do conselho o Espírito Santo tem que estar me aconselhando para que eu possa perdoar e ser misericordioso de maneira habitual percebem? é isso não sei se vocês conseguiram compreender mas basicamente é isso em termos de resumo quarto pedido o pão nosso de cada dia nos dai hoje bem-aventurança fome de sede e justiça dom do Espírito Santo a fortaleza quinto pedido perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido bem-aventurança misericórdia dom do Espírito Santo o conselho percebe? vejam que não sei se vocês perceberam isso antes que talvez vocês tenham uma pergunta de caminho para o final perceberam que esse quarto e esse quinto pedido eles têm um grau de importância e de dificuldade muito superior aos três primeiros pedidos percebem isso? isso é interessante porque é necessário que toda vez quando a gente estiver orando o Pai Nosso rezando o Pai Nosso a gente tome consciência de cada um desses pedidos e peça a Deus o seguinte olha Senhor eu não sou capaz de agir com misericórdia eu não sou capaz de sofrer com sofrimento alheio eu não sou capaz de perdoar me ajude só o Senhor pode fazer isso em mim e se você estiver em estado de graça bem alimentado com o pão espiritual com a Eucaristia Deus atende isso e vai te fortalecendo não sou eu que estou dizendo não tem nem autoridade para dizer isso quem diz isso são os santos você tem quatrocentos santos quinhentos santos que fazem isso por quê? porque conseguiram chegar nesse estágio então esse estágio é possível diga lá Irel eu acho assim fazendo uma uma interpretação até racional não só espiritual mas racional dos três primeiros pedidos do quarto e quinto ele começa a se tornar bem difícil o quarto e quinto porque depende do ato da gente quando você está fazendo os três primeiros vem a nós o vosso reino você está pedindo a presença de Deus agora o quarto e quinto não o pão nosso de cada dia depende do ato seu e o na verdade perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores é um ato seu ou seja tem que ter a humildade para enxergar o grau na verdade tamanho da exigência que você precisa para ser santificado agora um outro ponto interessante da aula você falou sobre o início da vida espiritual que a gente tem aquela briga interna entre o eu antigo e o eu novo eu acho que o principal exercício para todo mundo também não sei o que estou dizendo é o reconhecimento do pecado se você não reconhece o pecado você nunca vai conseguir fazer uma boa confissão você nunca vai conseguir largar aquele seu eu anterior então assim o reconhecimento do pecado enxergar que você é pobre que você é um fudido que você vai pecar que você sabe que você tem que rezar que você tem que ter oração para tentar ir deixando aquele velho o que você enxerga muitas vezes no ateu e nas pessoas que não querem ser daquela vida que elas não reconhecem esse pecado isso não é pecado então assim seja da inveja seja os pecados carnais seja os pecados contra o próprio Espírito Santo ela não consegue enxergar e reconhecer o pecado e compobre a vida da pessoa então seja a soberba a falta de humildade e por aí vai eu acho que é mais perfeito perfeito é isso aí mesmo porque na verdade o homem velho ele está aí dentro de você está aqui dentro de mim a gente tem que ir matando ele aos poucos também não pode entrar em desespero como o Ireal disse assumir o pecado assumir o pecado já é se propor matar o homem velho aos poucos percebe? é porque você está assumindo o pecado você está assumindo o que? tem lá dentro de você um homem velho ainda tem que assumir isso ser honesto ser honesto rezar pedir a Deus ir no padre no confessionário falar mesmo falar mesmo a gente vai ter aqui aula sobre confissão como confessar bem é um negócio importantíssimo essa aula que eu dei hoje eu considero ela uma das mais importantes é necessário a gente rever essa aula é necessário a gente repensar essa aula eu vou ver se eu consigo achar alguns textos de auxílio sobre o tema dessa aula de onde eu tirei a aula inclusive dar uma dica bibliográfica que de repente pode ajudá-los também isso é muito importante muito importante mesmo se não tiverem mais dúvidas a gente pode ir para a oração final podemos então? em nome do pai do filho e do espírito santo pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal em nome do pai e do filho e do espírito santo amém um abraço meus amigos até terça que vem se Deus quiser valeu um abraço a todos beijo beijo